Na vastidão da África, onde o sol queima e a savana se estende até o horizonte, vive um verdadeiro monarca, o leão. Sua majestade e força, ecoam pelas planícies, e sua vida é uma batalha diária pela sobrevivência. Neste vídeo, exploraremos tudo sobre esse animal, que é um ícone sobrevivente da megafauna, e se perpetua há milhares de anos como o rei da savana africana. O leão africano, pantera leo, segundo maior felino do mundo, cuja presença imponente rivaliza apenas com a do tigre. Com uma média de 2 metros de comprimento e um peso imponente de até 270 quilos, os machos exibem uma imponência incomparável, superando em tamanho até mesmo suas companheiras. Enquanto isso, as fêmeas, com sua graça e agilidade, desfilam com uma média de 1 metro e 70 centímetros de comprimento e 130 quilos de peso, mostrando que mesmo em tamanho menor, possuem uma destreza formidável. A pelagem dourada e reluzente dos leões confunde-se harmoniosamente com a vegetação da savana, permitindo-lhes mover-se como sombras entre a grama alta. Mas é a juba que os distingue, uma marca de distinção que os machos ostentam com orgulho. Essa exuberante pelagem não apenas atrai as fêmeas, mas também serve como uma armadura natural em suas batalhas territoriais, indicando sua idade e domínio sobre as vastas terras que chamam de lar. Os leões formam bandos, forjando uma teia de colaboração e instinto selvagem. Com uma hierarquia bem definida, as fêmeas exibem sua destreza na caçada, enquanto os poderosos machos se erguem como sentinelas, garantindo a segurança do grupo contra os mais ferozes predadores. Mas quando o desafio se apresenta na forma de presas maiores e mais robustas, como o hipopótamo ou a girafa, é o rugido do leão macho que ressoa como um trovão, anunciando sua presença imponente. Nas vastidões selvagens, onde cada rugido é uma afirmação de domínio, os leões marcam seu território com uma combinação de urina e cheiro, reforçando sua presença com um rugido que ecoa por quilômetros. Na vastidão implacável da savana africana, o leão ergue-se como o soberano dos predadores, com um apetite voraz que desafia até mesmo os mais robustos herbívoros. Com um cardápio diversificado que inclui búfalos, zebras, guinus e antílopes, os leões não hesitam em expandir seus horizontes quando a oportunidade se apresenta. Em uma dança mortal, os leões podem até mesmo desafiar hipopótamos, girafas e rinocerontes, escolhendo suas presas com sabedoria entre os doentes, os velhos ou os jovens, onde encontram sua vantagem. Armados com presas afiadas, que podem chegar a cerca de 8 centímetros, e garras poderosas com mais de 7 centímetros de comprimento, os leões são verdadeiros mestres da caça, aproveitando a escuridão da noite para emboscar suas presas. Após uma caçada bem-sucedida, o bando se reúne para banquetear-se, embora uma hierarquia estrita governe a distribuição da comida. Os machos adultos lideram o festim, seguidos pelas fêmeas, e por fim, pelos filhotes famintos. Embora se acredite que as hienas sejam os ladrões da savana, na realidade, são os leões que muitas vezes roubam o festim alheio, reivindicando seu lugar no topo da cadeia alimentar africana. A jornada da vida floresce em uma dança de instinto e cuidado maternal, onde as leoas desempenham um papel central na perpetuação da linhagem desses grandes felinos. Receptivas aos avanços dos machos, as leoas entregam-se ao ciclo da vida, exceto nos preciosos momentos em que carregam o fruto de uma nova vida dentro de si. Com uma gestação que dura cerca de 110 dias, as leoas dão à luz filhotes que emergem na savana com uma fragilidade contrastante com o poder que um dia alcançarão. Nas primeiras semanas de vida, os pequenos felinos dependem inteiramente da proteção maternal, enquanto as leoas vigilantes os conduzem de um esconderijo seguro para outro, transportando-os com carinho entre seus dentes. Em um ato de solidariedade e comunidade, as leoas criam seus filhotes em conjunto, alimentando não apenas sua própria prole, mas também os filhotes de suas companheiras de bando. À medida que os filhotes crescem, sua jornada para a independência começa, com o aprendizado das artes da caça aos pés de suas mães, tias e irmãs mais velhas. Assim, em um ciclo sem fim de ensinamento e aprendizado, os pequenos leões absorvem as lições da savana, preparando-se para assumir seu lugar no reino dos grandes felinos. Na vastidão da África, os leões continuam a escrever sua história. Eles são os verdadeiros reis da savana, símbolos de força, coragem e liderança. Se curtiu esse conteúdo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, e deixe nos comentários sua opinião e sugestão para novos conteúdos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Até a próxima!